Olá, eu sou o Cleio Eu sou o Cleber Alves, professor coordenador da Gerais Big Band da Escola de Música UFMG Então a Big Band da UFMG foi montada pelo professor Paulo Lacerda em 1992 De lá pra cá teve vários regentes nessa banda, né, vem contribuindo com o trabalho da universidade E de outubro pra cá, depois que o Marcos Albricker deixou a coordenação da Big Band Eu peguei a coordenação e desde o ano passado, 2014, nós iniciamos um projeto de resgatar os arranjos de música popular brasileira Eu sou Vitor Santos e sou envolvido pela música já há alguns anos E vim fazer esse trabalho no Memorial Minas Gerais Vale, juntamente com a orquestra da UFMG, a Gerais Big Band E falar disso sobre música relacionado com Minas Gerais, como diz o Milton, o Milton das Minas Gerais É chover no molhado Porque o que sai daqui é sempre muito consistente, é muito genuíno Então poder conviver com os músicos nessa semana foi uma coisa de uma consistência muito mineira Muito apropriada Nessa semana nós tivemos uma série de ensaios com caráter didático Porque foi dentro da universidade e tem os bolsistas E o nosso foco, como disse o Kleber, é tocar música brasileira Porque essa formação foi originada há aproximadamente 100 anos atrás, nos Estados Unidos Então a tradição do som da Big Band é muito inexoravelmente segundo os princípios da música norte-americana Mas já é tempo do Brasil ter uma voz da chamada Big Band do Brasil Então o que nós realizamos nesses dias foi uma aprofundar dessa linguagem da música brasileira para essa formação Eu quero só agradecer pela generosidade do povo mineiro E há uma frase que eu trago no meu coração Eu sou filho de mineiro, ai Obrigado 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 Obrigado